A rebelde é pra mim, nove Racks on Racks fumando bagulho Ouve o barulho, descarrega nove fumaça no estúdio Conto dinheiro por causa do tráfico, meu mano gringo veio do outro lado De primeira classe trazendo da fina, essa vadia me pede todo dia Ligando copo mudando de cor, ligando corre da nota das flores Ligando forte cê toma no pote, tudo 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 my nigga yes sir Cê sabe que eu compro seu quiz essa loja, cê sabe que eu foto com aquela gostosa Quebrando tudo o beat do marreta, botando tudo socando sua xota Tem os mano que te caça, te passa, te mata, te joga na bala então respeito o artigo Fuma essa cara na lata dos cria da nata, lhe encorta na faca esse quilo Faça não diga me passa essa bomba, fuma nesse raca na frente dos bing R.D. empacota na carga que o Vitor destrava e esse é o corrido dos meninos Ideia de pombo, esse mano burro no cola com alguém Dança de travano ou a peça, nóis desce pra cena Na ponta da Glock ela dança fazendo mó mídia Na ponta da Glock ela dança fazendo esse bounce Meu mano gringo veio do outro lado Vem pra foder várias putas de fada Hot na voz Quando o QB ninguém andava comigo Cheio de gana eles quer ser amigo Quando eu to fora eles roubam o gringo Cheio de miguel já tão tudo devendo Vim do outro lado pra cobrar safado De primeira classe com a 9 lotada Se não pagar arruma tua mala Porque se tu achar só vai ser rajada De bala classe ainda tá feio Bala na cara te deixa mais lindo Você tem bafo não fala comigo Bala nos dentes já fica mais lindo Tua mina ela gosta do gringo Além de gringo também sou lindo Toda mó olhada quer trepar comigo Vou virar padastro do teu filho A verdade é que eles só querem minha grana Se passam por amigos só que são tudo cobra Vão correr atrás de mim quando eu tiver fama Estouradão com queijo eu como sua dama Quando o QB ninguém andava comigo Cheio de gana eles quer ser amigo Quando eu to fora eles roubam o gringo Cheio de miguel já tão tudo devendo Vim do outro lado pra cobrar safado De primeira classe com a 9 lotada Se não pagar arruma tua mala Porque se tu achar só vai ser rajada Sao, sajada Sao, wo, sajada Yeah, wo, sajada Música 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 Tchau, tchau.